Está feito. João Miguel, eu não sei se isso foi correto. Dar o meu sobrenome para o meu filho? Por que não? Por que você fez isso? Porque discutiu com a Malu. Viu o que te disseram no cartório? Que te deram esse papel provisório, mas que você tem que levar o bebê quando não estiver mais doente. E é uma exigência que tem que ser cumprida. Bom, por enquanto isso está registrado como ausência de menor, que eu tenho um filho com a Maria de Jesus. E que essa criança foi concebida durante o meu casamento com ela. Um casamento que, bom, por razões especiais foi anulado. Agora virão as investigações, provas, até provar que esse menino é meu filho e que tem o direito sobre ele. Ai, João Miguel, é que... Rosa, entenda. A Malu é capaz de levar um dia o meu filho para longe para que eu não possa mais vê-lo e não quero que isso aconteça. O único medo que a Malu tem é que você tire o filho dela. Jamais pensei em fazer isso. Mas meu filho tem que ter meu sobrenome e estar sob minha proteção. Eu sei que você não quer fazer isso. Mas você disse, e foi justamente o que não deveria ter feito. Rosa, fui ao teatro para vê-la, para dizer que não tivesse medo. Fui dar tranquilidade, confiança. Mas teve razão em jogar na minha cara o meu ciúme. Devo reconhecer que me incomodou muito ver ela beijando outro homem. Como você é bobo, irmão? Ficar com o ciúme de um artista? Ele só estava ensaiando com ela. É que eu amo tanto a Malu. Você sabe que eu amo muito. Ai, eu sei, mas isso é errado. Você é muito bobo. Eu amo tanto. Sem querer eu escutei o que você disse, João Miguel. Espero que você não ligue. Você ama a Malu e não vai se casar comigo gostando dela, não é? Me diz logo, olhando nos meus olhos, não sinta pena. Tenha um filho com ela e a ama. O que eu sou na sua vida, então? Nada, João Miguel. Essa é a verdade. Nada. Eu não sei o que te dizer, Branca. A verdade. Eu só quero a verdade. A verdade às vezes machuca e é inútil. Porque... Para que serve? Que valor tem? Ah, então acha que é melhor uma mentira? Eu já menti alguma vez? Não, nunca. Como nunca me disse que me ama. Branca, eu disse que meus sentimentos por você e pela Malu eram duas coisas totalmente diferentes. E que não tinham nenhuma comparação. Eu disse que você e eu precisávamos um do outro. E você sabe que entre nós dois há... Há carinho, há compreensão. E, sobretudo, há um sincero desejo de alcançar juntos um pouco de felicidade. Ah, e você acha que isso é suficiente? Mas é claro, para mim é. Mas você não me ama. Quem você ama é ela. Você não pode esquecer o que escutou? Porque se não conseguir, vai prejudicar nós dois. É que... Se ama tanto, como vai conseguir se conformar comigo? Me conformar? Não, essa não é a palavra, Branca. Eu simplesmente tenho tudo de lindo que você me oferece. E desejo preencher com isso os vazios da minha vida. É como se você arrancasse uma planta seca de um vaso e plantasse outra. Entendeu o que eu disse? Só que essa planta que mencionou não está seca. Ela está viva. Tem galhos fortes. E as raízes se agarram até o mais fundo de você. No final vai morrer. E vai se consumir com o tempo porque a mão que cuidava dela... Foi ferida com os espinhos e a deixará. João Miguel... Você tem certeza... De que a Malu não te ama? Me amou por um bom tempo. Mas parece que já deixou de me amar. E no que você se bacia para dizer isso? Faz um tempo a Malu quis se reconciliar comigo. Veio aqui em casa. Veio me procurar e se deparou com a notícia que minha primeira mulher tinha aparecido e estava viva. Depois, quando viu no jornal que ela havia morrido... E me acusaram da morte dela, voltou de novo. Mas então... Eu já estava na sua vida. Quero que saiba que você não teve culpa. E em algum lugar do caminho que nós andamos... O amor da Malu se perdeu. Hoje ela disse que me odiava. E o menino? Foi pelo menino? Branca, nossas últimas discussões têm sido muito violentas. A Malu mudou muito. Talvez isso tenha sido por causa do meu amigo Omar. Omar? O... Omar? É. Ela ia se casar com ele. Alguma coisa ela sentia pelo Omar quando aceitou ser esposa dele. E agora ele está aqui. Seguindo ela e está tentando reconquistá-la. E suponho que no final vai conseguir. E isso te magoa? E isso te magoa? Branca, por favor. Se... Se a Malu te aceitasse de novo, tudo seria diferente. Para que falar disso? Para que falar dessa possibilidade que não existe? É que eu não quero ser um estorvo para sua felicidade. Não se sinta preso a mim, João Miguel. Você está completamente livre para se aproximar da Malu e tentar... Por favor, Branca, já chega. Já chega. Eu sei que... Ela é o amor da sua vida. Eu sei que vocês têm um filho. Eu entendo. Eu... Não continua. Para. Eu supleto. Mas eu estou falando a verdade. Tá, mas eu já te disse que a Malu agora me detesta. Se eu fui tentar reconhecer o menino, foi porque eu tinha que tentar. Porque eu não vou renunciar ao meu filho. Tudo que existe entre mim e a Malu é essa inocente criatura. Então, eu vou renunciar ao meu filho.